O Diego Enis esteve aí pelo mundo e o Diego vai falar com a gente dos últimos índices divulgados aí sobre a economia e a pobreza no Maranhão. Lamentavelmente nosso estado continua figurando nas últimas posições e para piorar as estradas intrafegáveis, deixando a nossa população praticamente isolada. Então deixa eu chamar aqui no palco o jornalista Diego Emi, Diego seja muito bem-vindo. Diego Emi, você que esteve na Europa, Diego do céu! Já passou a quarentena, né Diego? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo aqui, ó, o Sr. Schubert tá administrando álcool gel. É importante, é importante fazer esse alerta, Paulinha. O álcool gel tem que ser pra todo mundo, ainda mais que a gente tá vivendo esse momento aí. Tem muita gente que tá hiperdimensionando também a questão do coronavírus. Mas é algo que deve ser tratado com atenção. Mas principalmente outras doenças, Paulinha, que a gente tem divulgado aqui no 9FM praticamente todos os dias, que precisam de atenção. A dengue, já são mais de 200 casos registrados no Maranhão e a dengue mata, mata mais. Tem um índice de letalidade maior que o do coronavírus. O número de zika, chikungunya e também H1N1. A gente tá esquecendo da H1N1 que também é outro tipo de gripe que também mata. Mas é preciso ter atenção com as doenças, Paulinha. Então, Diego, seja muito bem-vindo. Eu tava de verdade sentindo muita falta do nosso Conversa Fran, porque a gente vê tudo acontecendo. Aí no Maranhão é uma situação caótica, não é? A gente vê todos os dias que eu passo o caminho que eu faço da emissora pra casa. Mais uma loja fecha, mais um estabelecimento fecha. E a gente fica, a gente vai ali naquele... Não, não tem mais fechou. Vai no... Não tem mais fechou. Ou seja, a economia tá vivendo um momento complicadíssimo. Diego, fala pra gente como é que tá os números, né? Que você tem mais precisamente os números da economia no Maranhão. 2020, infelizmente, notícias velhas, notícias tristes. 2020 era pra ser um ano de alegria. E nós vamos trazer alguns dados aqui, Paulinha. Vamos ver. Porque recentemente o governador Flavidino, ele gosta de dar pitaco, de dar sugestões e dar aula. E aí, essa semana, ele disse, para enfrentar a crise econômica e o coronavírus, ele deu sugestões. Suspensão do teto de gastos para saúde e investimentos em obras públicas. Como assim? Investimentos via crédito do BNDES. Não, isso é sério? Exatamente. A sugestão dele foi ver que, ó, 12 de março de 2020, 1h11 da manhã. Aí, nós vamos trazer alguns dados, né, Paulinha, pra mostrar como é que tá o Maranhão. Porque o governador Flavidino, ele tem a solução para o Brasil. Mas eu quero saber a solução para o Maranhão. Vamos a alguns dados que foram divulgados pelo IBGE recentemente. A extrema pobreza cresceu no Maranhão 17,75% entre 2016 e 2018. E aí, é bom lembrar que o governador Flavidino entrou no mandato a partir de 2015. 20% da nossa população, Paulinha, vive com menos de 145 reais. E outros 12,2% da população vive com menos de 85 reais. E pra piorar, o PIB do Maranhão encolheu entre 9,5% e 6,7%. Aí, a gente pergunta, o governador Flavidino, o senhor é muito bom de teoria, mas bora falar da prática. Por que os índices do Maranhão estão dessa forma? E esses índices, esses dados, Paulinha, não são meus, não são da Rádio Nova FM, são do IBGE. Isso aqui é impossível. Isso aqui, ó, viver com isso aqui. Saúde, transporte, comer... E o básico. O básico! Não tem como. Gente, por favor, coloca na telinha, gente, isso aqui, olha. 20% das pessoas. Desemprego. As empresas fechando, mandando embora. Então, aqui, gente, isso aqui, ó, é assustador. Se esse é assustador, imagina esse, Paulinha. Não, isso aqui não existe, isso aqui, 12%, vive com menos de R$ 85,00. E esses dados, bom frisar, está bem ali no canto para os nossos telespectadores, é do IBGE. Para não ser o que a gente está criando, né? A gente não está inventando dados do IBGE. Mas a situação piorou ainda mais, Paulinha. Nós temos outros dados aqui que nós vamos mostrar. Esse aqui é o índice de competitividade que foi divulgado recentemente, agora no finalzinho de fevereiro. Isso daqui é um dado do Centro de Liderança Pública, também não é um dado do Diego Emílio, não é um dado da Paulinha, nem da Nova FM. É um dado do Centro de Liderança Pública que mostra que, em 2015, quando o governador Flávio Dino assumiu o mandato, o Maranhão era o vigésimo entre os 27 estados mais competitivos da federação. Já não está numa posição boa. A gente reconhece que não está numa posição boa. Mas aí, desde que o governador Flávio Dino assumiu o mandato, esse número foi só caindo. Caiu para o 23º, no primeiro ano de governo dele. Caiu para o 25º, 26º e permanece lá no 26º lugar, Paulinha. A gente só ganha, com todo respeito ao Acre, nós só ganhamos do Acre. Mas nós estamos perdendo para diversos estados. Olha, gente, isso aqui é assustador, tá? E é importante a gente frisar, não é, Diego? Isso aqui são dados, tá? Isso aqui ninguém está criando, ninguém está inventando, nem aumentando. Não é, Diego? É importante a população estar sabendo. A gente também, não estamos, né, Diego? Chega mais no período eleitoral para a gente dizer que a gente está fazendo política no palco do nosso programa. A gente está somente trazendo os dados reais para que a população tenha uma noção exata de como está a sua vida e a dos demais cidadãos maranhenses. E isso é importante, a gente faz o nosso trabalho, né, Diego? Você como jornalista. É importante que o ouvinte, deve estar, o telespectador, porque eu estou acostumado com a Nova FM, o ouvinte. Mas o telespectador está se perguntando, o que é o índice de competitividade? São 10 pilares que são avaliados, Paulinha. Dentre eles, infraestrutura, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, saúde, educação. Então mostra que o nosso Estado está lá embaixo, embaixo, na tentativa, na tentativa não. Lá embaixo, não tendo como melhorar os índices econômicos, sociais, que o governador prometeu tanto. E aí, diante desse cenário todo, ele gosta muito de falar para a imprensa nacional, até porque ele quer ser candidato a presidente, de alguma forma. Então, a gente já imaginou isso no Brasil todo? Isso. E a imprensa nacional já começa a conhecer o Flávio Dino. Tanto que a revista Veja, recentemente, ela trouxe uma matéria, e está aí, o que ela disse sobre o Flávio Dino. Muito holofote da esquerda e pouco brilho no Maranhão. Pouco brilho no Maranhão, Paulinha? Porque ele é bom, de teoria, é bom para falar, é bom para aparecer em vários veículos e dizer, isso e aquilo, dá solução. Mas o que acontece no Maranhão? A nossa população está morrendo. A prática, né? A população. Está morrendo de fome. Que as estradas, que caos. Agora a gente vai chocar mais, porque a gente vai trazer agora as imagens das estradas. Tá. Olha isso. MA278, São Francisco do Maranhão, a Barão do Grajaú. Peraí. Um carro para sair, Paulinha? Não, peraí. Uma moto? Deixa eu chegar aqui perto, eu estou de lente, viu gente? Mas eu preciso olhar de perto, o que é isso, tio? É a MA278. Isso é uma estrada. Isso é uma estrada. É a MA278, São Francisco do Maranhão, a Barão do Grajaú. Então, nós temos mais imagens. A MA206, inclusive teve um protesto ontem, Paulinha, nessa MA206, que ela liga Amapá do Maranhão, a Caruta Pera, Luiz Domingues, Godolfo do Viana e Cândido Mendes. E aí, você acabou de falar de um ponto importante. Caminhão parado, o produto vai vencer, a economia para. Para tudo, gente. Olha como está essa estrada. Isso aí foi um protesto que ocorreu ontem, lá em Amapá do Maranhão, por conta das péssimas condições dessa estrada, a MA206. É o Maranhão todo que está assim. E quando começa a obra, aí a obra para e coloca dois trabalhadores a cada seis meses para dizer que está fazendo a obra e para tudo. E algo que poderia impulsionar a nossa economia é o turismo. Mas olha como está a MA020, que liga Barreirinhas a Paulino Neves. E essa estrada, Paulino, foi inaugurada ano passado, fevereiro do ano passado. Essa aqui? Essa estrada, a MA020. Gente, um carro pega um buraco desse. Olha o que é isso aqui, gente. É um risco. Imagina você ficar no prego à noite nessa estrada, por conta do pneu furado. É assustador, gente. É assustador. E aqui, não é só no interior. Também temos na região metropolitana. Foi essa semana a MA201. Veja a situação, Paulino. Uma estrada virou rio. Ah, rio. A situação está muito difícil. Muito corajoso. Essa estrada aqui para a Sajeita mesmo está parada. Também está parada por conta das obras do BRT. Então, fala dessas obras que ninguém diz nada. Fica lá, às vezes não aparece uma pessoa nem para... Podia colocar, pelo menos, de vez em quando, para dar tchau para a população. Para dizer, ó, gente, vamos terminar daqui a dez anos. Ninguém aparece para dizer nada. E aí vem a maior... É isso aqui que eu queria mostrar para você, Paulinha. O governador Flávio Dino, no dia 18 de fevereiro de 2020, ele disse... Ontem pedi ao presidente da República uma audiência para tratar sobre a péssima situação das estradas federais do Maranhão. Desde o início do passado, desde o ano passado, solicitações de obras foram feitas, mas com nenhum resultado. Na audiência, eu vou oferecer ajuda ao governo federal. Como é que você vai oferecer ajuda, Paulinha? Não, ele... Peraí, não. Ele está pedindo ajuda. Não, ele está oferecendo ajuda. Ele está oferecendo, ele não está pedindo ajuda. Ele está oferecendo ao governador Flávio Dino, no dia 18 de fevereiro de 2020. Tem menos de um mês que ele fez isso. Enquanto as nossas estradas estão dessa forma. Até parece que é uma piada, mas de muito mau gosto. Muito mau gosto. Como é que você vai oferecer ajuda? Porque ele está lidando com a vida das pessoas. Nessa estrada aqui para a Sager, a gente sabe que vários comércios já desistiram. Fecharam as portas porque não tem público. Quem é que vai ficar num restaurante ali, gente? Quem é que vai ter condição de receber um cliente? Um cliente parar o carro estacionado? Não existe. Ou seja, um descaso. E aí, próximo ano vão vir os índices novamente. E nós vamos estar, infelizmente, pior com o aumento da pobreza. O aumento, a piora dos índices sociais. A nossa economia aqui não decola. E aí o governador Flávio Dino fica nessa brincadeira de dizer que tem soluções para o Brasil. Oferecendo para o governo. Oferecendo ajuda. A gente precisa de ajuda, né? Resolve as estradas maranhenses primeiro. E depois vamos falar dos problemas federais. Olha, gente, recebi aqui de volta o nosso jornalista Diego Emi. Muito obrigada pela sua presença aqui. Lembrando que o Diego está diariamente a partir das 7 da manhã na Rádio Nova FM. Tem o Jornal Nova Manhã, ao lado da Andresa Severo e do Oswaldo Maia. E todos os dias, das 18h às 19h, com Passando a Limpo. Um fim de semana para você, Diego. Muito obrigada. E aí